Ouvir o barulho do rio, meu filho Deixe esse sonho te embalar As folhas que caem no rio, meu filho Terminam nas águas do mar Quando a mãe do por acaso faltar Uma alegria no seu coração Lembra do som dessas águas de mar Faz desse rio a sua canção Lembra, meu filho, passou, passará Essa certeza a ciência nos dá Que vai chover quando o sol se cansar Para que flores não faltem Quando amanhã por acaso faltar Uma alegria no seu coração Lembra do som dessas águas de mar Faz desse rio a sua canção Lembra, meu filho, passou, passará Essa certeza a ciência nos dá Que vai chover quando o sol se cansar Para que flores não faltem Lembra, meu filho, passou, passará Essa certeza a ciência nos dá Que vai chover quando o sol se cansar Para que flores não faltem Jamais 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 Jamais